Olá queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Queridos, hoje eu venho trazer uma notícia bastante importante a respeito do estado de Pernambuco, que abrange o Nordeste e também todo o litoral brasileiro, de Sul a Norte, Norte a Sul. É bastante importante que você fique nesse vídeo até o final, para você abrir o seu entendimento o que eu vou falar agora. Queridos, compartilha esse vídeo ao máximo. Compartilha esse vídeo ao máximo. Você que já chegou no canal e não conhece o meu trabalho, já deixa o seu like e se inscreva-se no canal. A sua inscrição é bastante importante para o canal, para apoiar o canal. Tá ok? Queridos, eu quero falar aqui sobre abalos sísmicos e sobre a grande onda vindo sobre as costas litorâneas de todo o mundo. E eu vou usar aqui como exemplo o estado de Pernambuco, a cidade de Recife e todo o litoral, de Norte a Sul e de Sul a Norte. Agora, antes de eu fazer isso, queridos, antes de eu trazer essa notícia aqui para vocês, vocês que já conhecem o meu canal, já deixa o seu like. E você que não conhece, assista esse vídeo até o final e depois você dá o seu like ou dá o seu dislike. Deixa a sua opinião nos comentários para a gente poder interagir. Queridos, recentemente houve mais de 17 abalos sísmicos apenas na cidade de Caruaru, a greste pernambucano. E eu queria mostrar essa notícia aqui a vocês. Em seguida, eu vou mostrar um mapa para vocês observarem quais são as consequências que vão ocorrer na grande tribulação. É bastante importante falar e citar aqui. Isso é para a grande tribulação, não é para agora. É para a grande tribulação. Só para você ter ciência o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada primeiro nesta matéria do abalo sísmico em Caruaru. Ó pessoal, a matéria é do Diário de Pernambuco e tem como título Caruaru sofre mais tremores de terra nos últimos dias. Publicado no dia 21 de nove de 2020, ao meio-dia. A cidade de Caruaru, a greste de Pernambuco, sofreu apenas na última sexta-feira cerca de 17 tremores de terra, conforme divulgado pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, LABIS UFRN. Além dos tremores da sexta-feira, no domingo 20, foram registrados 13 abalos em Caruaru, de acordo com a UFRN. Desde o início do mês de agosto, o Laboratório Sismológico da UFRN já contabilizou 281 eventos sísmicos na região. Eu vou deixar o link desta matéria na descrição do vídeo para você ler ela inteira, tá ok? Bem, queridos, isso é cumprimento bíblico. Jesus falou e haveria pestes, fomes e terremotos em vários lugares. Isso são princípios das dores. E através desta notícia eu venho te dizer, Jesus está voltando. Te prepara. Agora eu queria trazer aqui, queridos, uma outra notícia, uma notícia que vai ser falada bastante no futuro. E eu quero que você preste atenção nisso. E eu vou usar aqui como exemplo o estado de Pernambuco. Tá ok? Agora, antes de eu mostrar esse estudo a vocês, eu quero ler aqui, ó, Apocalipse capítulo 8, versículo 8, se trata da segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como uma grande montanha ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das crianças que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Observe que a segunda trombeta vai ser uma montanha que vai cair no mar. Consequentemente, vai causar tudo isso e mais um grande tsunami. Esse tsunami vai ser gigantesco e vai ser catastrófico para quem mora nas costas litorâneas de todo o mundo. E é sobre isso que eu quero falar aqui, queridos. Vamos dar uma olhadinha nesse estudo. Bem, pessoal, eu vou mostrar aqui um mapa de Pernambuco como exemplo. Qual vai ser as consequências de Pernambuco e todo o Nordeste diante da segunda trombeta no Apocalipse. Quando o anjo tocar a sua segunda trombeta o que vai acontecer com o estado de Pernambuco e todo o Nordeste brasileiro. E também incluindo todo o litoral brasileiro, de sul a norte. Vamos dar uma olhadinha aqui no que fala. O relevo é moderado. 76% do território estão abaixo dos 60 metros. É formado basicamente por três unidades geoambientais. Baixa Litorânea, Planalto da Borborema e Depressão Sertaneja. A Baixa Litorânea é todo o litoral, pessoal. Aonde fica a zona da mata. A mata atlântica. O Planalto da Borborema vai até o Agreste. Aonde fica os grandes morros. Os grandes montes. Se você sair de Recife para Caruaru, você vai notar que você sobe. Você vai subindo na estrada. É como se fosse uma eterna montanha. Você vai subindo. E a Depressão Sertaneja é o sertão do estado. Quando você sai do Agreste e desce para o sertão, você vai descendo. Pernambuco é como se fosse uma montanha. Vem subindo do litoral até o Agreste. E vai descendo do Agreste até a Depressão Sertaneja. Até o sertão. Pernambuco tem dois sertões. O sertão de São Francisco. Que banha o rio São Francisco. E o sertão pernambucano. Tá ok, pessoal? Então vamos continuar lendo aqui. O litoral é uma grande planície sedimentar. Quase que em sua totalidade é ao nível do mar. Ou seja, ele tá falando que a maioria do litoral está ao nível do mar. Do mesmo nível do mar. Tendo alguns pontos abaixo do nível do mar. Nessas planícies estão as principais cidades do estado. Como Recife e Jaboatão dos Guararapes. Recife foi fundada por Maurício de Nassau. Protestante calvinista. O seu primeiro nome era Maurícia. Depois se passou a ser Recife. E em Jaboatão dos Guararapes. A pátria nasceu em Jaboatão dos Guararapes. Onde nasceu o exército brasileiro. Na guerra ali dos cinco... Dos cinco poderes, né? Cinco homens ali. João Fernandes Vieira. E entre outros. Lutaram ali para expulsar os holandeses do Brasil. Pois os holandeses tinham tirado Maurício de Nassau, tá? Do poder. E estavam cobrando altos impostos. Estavam cobrando muito em cima dos moradores de Pernambuco. E houve uma revolução aí desses cinco homens. Formando praticamente o primeiro exército. O exército brasileiro. E eles expulsaram aí os holandeses de Pernambuco. Formando aí a pátria, né? Pernambuco tem muita história, pessoal. Mas vamos para o que interessa. Essas duas principais cidades estão debaixo do nível do mar. Tá ok? Agora vamos aqui para o mapa. Vamos para o mapa. Veja, aqui está o mapa, certo? Do Nordeste. Aqui você vê Recife. E eu vou só situar apenas em Pernambuco. Depois eu desço lá para São Paulo, Rio de Janeiro, para mostrar a vocês. Pessoal, no século passado, a gente viu a migração industrial. Um homem que era do campo, que era de plantar, ele veio para a indústria. E a indústria está localizada praticamente no litoral. No litoral. Então, o que é que aconteceu? Houve uma migração do homem do campo para um homem urbano. O homem que era do campo se modernizou, certo? Para ser um homem da cidade. Para entrar na indústria. Aí o que aconteceu? A maioria do povo que estava no interior do Brasil ou do estado de Pernambuco, veio para o litoral. Hoje em dia, a maior população brasileira vive na parte leste do Brasil. E eu queria mostrar aqui a vocês. Vamos dar uma olhada. Eu vou chegar aqui em Recife, a cidade que está abaixo do nível do mar. Eu vou mostrar aqui a mancha humana. E também é importante observar que pela história, um homem chegou pela parte leste. Um homem chegou sempre pela parte leste do país. Começou ali a primeira cidade, Salvador, Bahia. Zenóbio da Costa, se eu não me engano, foi Tomé de Souza ou Tomé de Sá, que construiu Salvador, a primeira cidade da Bahia. A mancha humana começou sempre pelo lado leste do Brasil. Você vê aqui Recife. Recife, Olinda, a mancha humana é tudo isso aqui. São periferias, favelas, prédios, aonde está situado todo mundo morando. A parte verde é a parte não tocada pelo homem. Tem pouquíssimas pessoas morando aqui nesta parte verde. E vocês podem olhar que é, ó, muitos lugares aqui, ó, só verde, só verde. A gente acaba com essa teoria, pessoal, que no mundo não tem espaço mais para ter dois, três filhos aqui. Tem espaço sim, queridos. O mundo é verde. Essa parte aqui, essa mancha humana, é aonde o homem tocou, é aonde está situadas as cidades, as metrópoles, Olinda, Recife. E vocês observam que é tudo paulista, tudo na beira do mar, tudo na parte litorânea. Vocês estão observando? A maior massa humana está no litoral. Vamos subir aqui. Eu quero chegar aqui. Vamos ver a cidade de... Salvador. Vamos chegar em Salvador. Outra mancha humana, no litoral. Vocês estão vendo? No litoral. Olha aqui que mancha enorme. Isso tudo no litoral. Imagine quando um anjo tocar a sua segunda trombeta. Quando uma montanha vai cair no mar. E vai vir uma grande onda. Isso tudo aqui, pessoal, vai deixar de existir. Ou seja, a onda vai vir e vai comer tudo isso aqui. Ai das pessoas, neste tempo, quem estiver morando nesses locais. Ai das pessoas que ficam na grande tribulação, hein? Vamos subir aqui para... Outro ponto. Vamos ali para... São Paulo. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Do Brasil, perdão. Vamos dar uma olhadinha aqui em São Paulo. São Paulo, olha. De longe já dá para ver a mancha humana aqui. Vamos chegar mais perto. Olha onde está São Paulo. Bem pertinho do mar. Bem pertinho do mar. Está situado aqui. São Paulo. Uma das maiores cidades do Brasil. Aqui tem outras cidades pequenas. Olha as manchas humanas pequenas. Olha. Santos, olha. Pequeno. Olha. As cidadezinhas pequenininhas. São José dos Campos, pequeno. Olha as manchas humanas. Isso tudo aqui é mancha humana. Onde os homens habitam. As cidades. Tudo pequeno. E olha o Brasil como é grande. Olha o quanto espaço tem aqui para povoar, pessoal. Então, vamos acabar com esta teoria de dizer que o mundo não tem mais espaço. Essa teoria de aquecimento global. Um homem não habita todo canto no mundo. Tem muito canto que é verde ainda no mundo. Então, vocês podem observar. Vou descer aqui de novo. Cabo Frio. Vamos lá em Cabo Frio. Cabo Frio. Citade, localizada no oceano. Vocês podem ver que a maioria das pessoas estão concentradas no leste. Bem pertinho do mar. E de longe, se a onda gigante vir, ela vai pegar tudo. Vai tomar estados. Vai tomar cidades. Vai ser terrível, pessoal. Para quem fica na grande tribulação. Porque a gente sabe que o apocalipse vai ser marcado por queda de asteroides. Você pode ver aqui no sertão. Pouco espaço habitado. Tudo verde. Isso aqui são canas de açúcar e etc. Vamos dar uma olhada. São canaviais. Ó, são canaviais, tá vendo? Muitas áreas abertas. Aí. Sem nenhuma habitação. Sem nenhuma habitação. Ó. Tudo isso aqui é canaviais. Uma das principais economias, né? Do Brasil colonial. A cana de açúcar. O estado do nordeste é rico em maçapê. O solo é rico em maçapê. Foi favorável aí. Em cana de açúcar. Pernambuco era uma das maiores referências em cana de açúcar no Brasil colonial. Ó. Cadê o povo morando aqui? Não tem. Tá vendo? Não tem. O povo está tudo aqui, ó. Tudo morando perto do perigo. Ó. Tudo morando perto do perigo aqui. As áreas mais habitadas ou urbanas estão tudo no litoral. E eu moro em Recife. Cidade que está abaixo do nível do mar. Então, se o apocalipse fosse agora. O anjo tocasse a segunda trombeta. Recife deixaria de existir. E Pernambuco também tem uma sonda. Tem uma sonda. Uma fenda. Perdão. Pernambuco tem uma fenda. Que corta ele ao meio, pessoal. Então, a água iria passar por meio de Pernambuco. Praticamente, Pernambuco deixaria de existir. E vai deixar de existir na grande tribulação. Quando a onda virar. Então, eu queria mostrar essas informações aqui para vocês, pessoal. Para o seu conhecimento. Quando o arrebatamento acontecer. Quando a igreja for arrebatada. Aquelas pessoas que ficarem para a grande tribulação. Eu já aconselho. Saiam das costas. Vão para o oeste do estado. Vão para o oeste. Não fiquem nas costas. Não fiquem nas grandes cidades. Vai ser terrível. Vai ser terrível, pessoal. Bem, queridos. Depois deste estudo bem explicado. Eu faço a pergunta a vocês. A igreja vai passar por isso? A igreja vai ser devastada pelas ondas? Claro que não, queridos. Vai haver um arrebatamento antes. Jesus vai voltar e vai arrebatar os seus. Isso é para o povo que vai ficar na grande tribulação. E o conselho que eu deixo. É que vocês saiam dos litorais. Isso só na grande tribulação. Quando o arrebatamento acontecer. Vocês que ficam na terra. Saia de imediatamente. Saia de imediato. E vá para o oeste. Para o sertão. Porque o litoral não vai ser mais seguro, queridos. Porque os anjos vão tocar a trombeta. E a gente sabe que o apocalipse. São muitas pedras que vão cair do céu. O primeiro anjo vai trocar a trombeta. Uma chuva de saraiva. Uma chuva de pedra vai cair. O segundo anjo vai tocar a trombeta. Uma montanha cai no mar. O terceiro anjo toca a terceira trombeta. Uma estrela cai nos rios doces. E as águas do rio se tornam amargas. O quarto anjo toca no sol. O sol não dá luz. A lua não dá luz. O quinto anjo cai. O quinto anjo toca a trombeta. E cai. Uma estrela. E abre o poço do abismo. E dali vem os gafanhotos. Na volta de Jesus vai ter uma grande chuva de saraiva. Na sexta trombeta vai ter uma outra chuva de saraiva. Então, queridos, o apocalipse vai ser marcado por asteroides caindo na terra. Então, queridos, grande vai ser os abalos sísmicos. Grande vai ser os impactos profundos. E grande vai ser as ondas. As ondas gigantes vindo do mar sobre a terra. Bem, queridos, este vídeo foi mais para alertar a você e abrir o seu olho. Jesus está voltando. Volte para Jesus depressa, porque o arrebatamento está prestes a acontecer. A primavera está chegando. A primavera está chegando. Maranatas, ora vem, Senhor Jesus. Bem, você que gostou do vídeo, dê o seu like. Se inscreva-se no meu canal. Ative as notificações para receber todas as publicações. Também se inscreva-se no meu canal secundário, Saula Taíde Oficial e a Escola Bíblica Saula Taíde. O link vai estar na descrição, tá ok? Eu vou lá. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.